Infelizmente, nós acabamos de receber agora uma triste informação de uma morte que acabou acontecendo depois, pessoal, que acabou caindo de um prédio. Essa terrível notícia acaba de ser confirmada. Temos notícias também que envolvem diretamente o nosso querido Carlos Alberto de Nóbrega. Uma informação ganha destaque, uma informação é confirmada e envolve o famoso comunicador e também a apresentador. Também uma outra notícia acaba de ser anunciada e confirmada e atinge Juliano Casarré, ator da Rede Globo de televisão, ator que participou de grandes produções de grandes novelas da emissora carioca. Também uma outra notícia envolve diretamente a nossa querida Ana Maria Braga, apresentadora do programa Mais Você. Chega neste momento esta informação, esta notícia, aonde acaba envolvendo a famosa comunicadora. Também uma outra notícia acaba afetando diretamente o nosso querido Reinaldo Gotino. Chega agora, pessoal, esta informação, chega agora esta notícia, aonde acaba envolvendo, aonde acaba afetando diretamente este grande apresentador. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, apresentado por Reinaldo Gotino, que retornou das férias na última segunda-feira, dia 5 de agosto, o programa Balanço Geral iniciou a semana com excelentes resultados de audiência na Grande São Paulo para Record. Segundo os dados consolidados do Ibope, divulgados pela própria emissora, o programa registrou uma média de 6,8 pontos, alcançando um pico de 8,3 pontos e um share de 16,5% em sua faixa de exibição das 11h50 às 3h30. Com esses números, o jornalístico garantiu o segundo lugar isolado, com mais que o dobro da média do SBT, que obteve 3,3 pontos e terminou na terceira posição com a exibição do Chega Mais e das novelas Carinha de Anjo e Quanto Me Apaixono, novela também. O destaque da atração foi o quadro A Hora da Venenosa, com Gotino, Renato Lombardi e Keila Gimenez, que atingiu uma média ainda maior de 7,4 pontos entre as 15h06 até as 15h30. No mesmo horário, o SBT, com a exibição de Quando Me Apaixono, ficou em terceiro lugar com 4,1 pontos. Teleespectador, pessoal dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, Gotino usou suas redes sociais para comentar sobre a classificação da seleção brasileira feminina de futebol contra a Espanha. Ele escreveu, O Brasil conseguiu um feito incrível no futebol feminino e, em vez de curtir este momento, está dando bola para uma jogadora que não sabe perder. Que essa espanhola idiota se dane com a opinião dela. Brasil deu um show. Desfrutem deste momento. Refletiu-se a uma atleta rival que menosprezou, pessoal, a conquista brasileira. Em outra postagem, ele questionou se Marta deveria ser titular na grande final dos Jogos Olímpicos de Paris entre Brasil e Estados Unidos, marcada para sábado, dia 10 de agosto, ao meio-dia. A questão gerou divisão entre os internautas. Mas e você, o que você pensa sobre toda essa situação? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Sucesso nos Jogos Olímpicos de Paris, Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na ginástica artística e chamou a atenção de muitos que celebraram sua conquista. Entre as celebridades que comentaram sobre a ginasta, está Ana Maria Braga, que usou suas redes sociais para fazer uma proposta a Rebeca e pediu ajuda dos internautas para que sua mensagem chegasse até ela. Durante uma entrevista, Rebeca Andrade revelou que às vésperas de sua apresentação pensava nas receitas que salvou na internet, mas acabou não fazendo nenhuma. Ana Maria Braga viu nisso uma excelente oportunidade e convidou a ginasta para cozinhar no programa Mais Você. Após ser alertada por fãs sobre a declaração de Rebeca, Ana Maria não hesitou em fazer o convite público e disse — Vocês concordam que ela poderia fazer algumas destas receitas comigo? Perguntou a apresentadora. Ana Maria Braga foi além e solicitou a ajuda dos internautas para garantir que a mensagem chegasse a Rebeca Andrade. Abre aspas — Faça essa mensagem chegar até ela, escreveu a apresentadora em sua publicação. A proposta de Ana Maria Braga gerou repercussão nas redes sociais e Gil do Vigor, que trabalha no Mais Você, também decidiu ajudar. Ele enviou uma mensagem privada para Rebeca Andrade no Instagram informando-a sobre o convite da apresentadora da TV Globo. Agora aguarda-se um posicionamento da medalhista olímpica que ainda não se pronunciou sobre o convite. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, após uma nova evolução na saúde de sua filha, Juliano Cazarré se emocionou ao falar sobre Maria Guilhermina, de dois anos. A menina, filha do ator, nasceu com uma doença rara no coração que causa dificuldades respiratórias. Pela primeira vez, ela conseguiu passar alguns minutos durante o dia sem o uso do respirador. Juliano compartilhou que Maria Guilhermina tem apresentado grandes progressos. Ela está crescendo com força, movendo os braços, as pernas, segurando a cabeça, movendo melhor o pescoço e interagindo mais com o irmão caçula Estevão. O ator explicou que eles começaram a realizar exercícios para a retirada do respirador de Maria Guilhermina por alguns minutos ao longo do dia, na tentativa de fazer com que, eventualmente, ela possa ficar sem o respirador durante todo o dia, utilizando-o apenas para dormir. Atualmente, ela consegue ficar sem o respirador por cerca de 15 minutos, e eles esperam aumentar esse tempo na próxima semana. Por fim, Juliano falou sobre a evolução de sua filha e agradeceu o apoio de seus seguidores. Ele pediu que continue rezando, destacando que Maria Guilhermina é um milagre e que as orações são essenciais para que este milagre continue acontecendo. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de Notícias TV Prime, Carlos Alberto de Nóbrega revelou ser a favor das mudanças que o SBT tem implementado. O canal vinha sendo criticado pela falta de novidades, mas recentemente passou a apostar em novas atrações. Daniela Beirute, terceira filha de Silvio Santos, tem promovido alterações na grade da emissora desde que assumiu a vice-presidência. Em entrevista ao splash do portal UOL, o apresentador do humorístico A Praça é Nossa elogiou estas mudanças. Segundo Carlos Alberto, as transformações eram necessárias para revitalizar a emissora. Ele destacou que, no caso do programa Silvio Santos, Patrícia Abravanel era a única pessoa que poderia assumir o posto do pai. O apresentador afirmou que Patrícia está se saindo muito bem no lugar de Silvio Santos. Inicialmente, Carlos Alberto de Nóbrega acreditava que Celso Portioli assumiria o programa Silvio Santos nas noites de domingo. No entanto, ele reconheceu que Patrícia está desempenhando o papel de maneira excelente e manifestou torcida pelo sucesso dela como apresentadora. Apesar de estar satisfeito com as mudanças no SBT, Carlos Alberto não esconde a saudade de Silvio Santos a quem considera eterno e inesquecível. Carlos Alberto revelou que é amigo de Silvio Santos há mais de sete décadas e que sentiu muita falta do amigo. Ele compartilhou que, ao chegar ao SBT e estacionar seu carro ao lado da vaga de Silvio Santos, a saudade é ainda maior, especialmente ao ver o carro do amigo parado. Silvio Santos está afastado do SBT desde o início da pandemia da Covid-19. A emissora nunca confirmou oficialmente a aposentadoria do apresentador, mas também não dá uma previsão de quando ele poderá retornar. Mas e você, o que você pensa sobre esta declaração de Carlos Alberto de Nóbrega? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E agora, já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Farol da Bahia, uma brasileira de 30 anos morreu após cair do 17º andar de um prédio no Vietnã. Rosemary Franco, natural de Boa Vista, residiu por menos de um mês no país asiático. Ela foi encontrada sem roupas após a queda de um prédio localizado na Purk Timstead, na cidade de Oshinning, na manhã deste domingo, dia 4, e para a noite de sábado, dia 3, no Brasil. O prédio em que Rosemary estava funcionava como uma hospedagem. Ela e o namorado, que havia se mudado da Irlanda, havia alugado imóvel por um curto período. O edifício era de uso residencial, conforme relatado pela imprensa local. O namorado estava no apartamento com Rosemary no momento da queda. De acordo com portais via Ternamitas, ele possui cidadania irlandesa e afirmou que estava dormindo quando o incidente ocorreu. Após ser acordado, ele foi interrogado pela polícia. A polícia está investigando o caso. A investigação está sendo conduzida pela polícia do distrito de Tucuque. Em publicações nas redes sociais, familiares de Rosemary informaram que não receberam atualizações sobre as investigações e que a barreira linguística e do fuso horário dificultam o recebimento de informações sobre o caso. A família está recebendo orientação da Embaixada Brasileira. Um irmão de Rosemary publicou nas redes sociais que a Embaixada está em contato com a família para auxiliar nos trâmites burocráticos no Vietnã. Infelizmente, pessoal, esse triste acontecimento acabou deixando a todos chocados.